Nossa, moleque, é bem empolada, mano Nossa, nigra Ó Nossa, nigra Eita, cuzão, jogos com os melhores preços E as melhores promoções é só na Banda Os Stars, confere aí, clã Fala aí, pessoal, beleza? Fica de hoje com mais um vídeo pra vocês, galera, a vez que eu tô no ponto-blank Era mais um vídeo de ponto-blank, dessa vez que eu tô no modo Shotgun, o modo Macriano, faz tempo que eu não gravo O modo Macriano, então vamos ver Se a gente ainda sabe jogar aqui de modo O modo Macriano, que o cara não morre Errando todos os tiros no cara, tem pistola mesmo O cara colocou pistola, então vamos ver pistola, moleque É modo 12 ou é modo pistola, mano? Tá colocado tudo, Berg E como que vamos, clã? Os caras parecem que estão imortais agora Moro, ele faleceu um Faleceu mais um Caraca, 12, ESC, como é que 12 que esse cara tem, mano? Calmou, Berg Calmou, Berg, os caras tão errando Os caras tão mais vejo que eu, mano E vamos aqui, vamos, olha o meu time, cara Olha o meu time, é só patente de barro E só patente de cimento, mano Mas vamos que vamos mesmo assim mesmo, clã Vamos de pistoleta, ó O cara colocado pistoleta, ó Nossa, comem um helmet de 12 Nessa distância, mano Vamos lá, vamos lá, clã Vamos com essa 12 que gira aqui, Obsidian Caraca, que 12 é essa, mano? Ah, tá, acho que você conhece a 12 aí, mano Nossa, 12 loucona do cara Vamos lá, Berg, vamos lá, Berg Meu Deus, morre, capeta Morre, capeta Morre, capeta Nossa, lapela no meu pistola, mano Vamos lá, Berg Mas colocou pistola Então é porque pode pistola, né, moleque? Vamos lá, vamos fazendo a limpa aqui, moleque Nossa senhora, vamos lá, Berg Vamos lá, Berg Modo Macriano, clã E a regra é simples, né? A regra número 2 Se você usou macro é viadão Vamos lá, Berg Tomando a balista aqui, ó Errou Cadê? Mas tem um aqui Aqui um pra outro Ah, mano Galera, eu não gosto muito dessa 12 que gira, mano Vamos testar aqui a Spice Pra mim a melhor 12 é essa daqui, mano A Spice 15, mano A Spice 15 e OP, mano Só vai, só se liga como é a Spice 15 e OP, mano Só se liga, ó Só se liga, ó Nossa, moleque Que empolada, mano Nossa, negra Ó Nossa, negra É o que, maluco? É o que, negra? Vamos que vamos, Berg Galera, já não esquece que aquele like no vídeo fortalece pra caramba aquele seu like Esses símbolos aí Vale o seu like, não vale não, negra? O cara não morre, mano Caralho, negra Vamos lá, vamos lá, galera Não esquece aquele like no vídeo fortalece pra caramba o canal Você ajuda pra caramba Vamos deixando aquele seu simples like no vídeo E vamos que vamos aí, ó Outro 5 pra vocês, ó Mas corre não, negra Não corre não Vira homem, caralho Não corre não, moleque Vira homem E o cara salinha, ó Nossa, negra O bagulho tá andando ainda mesmo Ah, mano Eu também não meira a boca agora 13 barra 6 Ó o meu time, mano Meu time é OP, mano Só os Lender Tem um aqui, ó Tô ligado que tem um Olha a 12zinha do cara bugado aqui, ó Não morre, mano Não tá noção, velho Mais um aqui Acabou a bala Pegando mais um aqui Mais outro aqui Nossa, né A gente tá bolado A gente tá bolado na 12, moleque Os caras não tão vendo nós A gente tá invisível Vamos lá, Merge Vamos lá, time Ajuda aí, time Nossa, tem granada, mano É a sala da zoeira da 12, mano Mais um aqui, ó Mais um aqui Meu mouse tá bugando Mais um aqui Mais outro aqui De balista, de balista De balista Ah, não peguei de balista Mano, vamos mochar aqui Do lado, ó Pegando mais um aqui Mais outro aqui Outro aqui Acabou a bala Tá bolado, mano Só vai, amigo Bagulho tá frenético Caralho, sai, caralho Pegando mais um aqui Tá frenético, mano Errei tudo Meu Deus do céu Meu Deus Aposenta, Josh Nossa, o cara O cara Nossa, o cara Caralho, mano Caralho Caralho, que viagem É essa, velho Vamos lá, vamos lá Acho que eu tô pegando Aquela gripe E criando maldita, mano Puta merda, bagulho Nossa, o que? Vamos no mesmo lugar Mais um aqui Nossa, mano Nossa, eu tô muito Tô muito omitido de doze hoje, mano Você é louco Olha o cara aqui, ó Parado na base, mano Tô matando é tudo O cara sai, demônio Sai, demônio O que? Sai, capeta Caralho, moleque Sai, filhote de cacho Não sei o que 28 barra 9, moleque A gente tá bolado, clã Vamos lá Aqui é nóis Tem três minutos ainda Fazer muito frag Moleque, a gente tá bolado, moleque Galera, comenta aí qual a melhor doze pra você, cara Pra mim, a melhor doze é essa Spice King, mano Ela é muito OP E eu tô muito Mano, eu tô com um reflexo muito bom, velho 30 barra 10 é nóis, cara Fala no FD Porque no chat é nóis, Gabrielzinho Transão, moleque Só vai, moleque 30 barra 10 aí, ó Modo 12 aí Ah, mano Maledito A Nandinha Pro Shot, mano Como assim, Nandinha? Você me deu Agora, Nandinha, vou dar um tiro no seu Vem cá, Nandinha Vem cá, Nandinha Cadê você, Nandinha? Toma aqui, Nandinha Toma, Nandinha No meio do seu rabo, Nandinha Vamo lá, Berg Vamo lá, Berg O cara tá ali, ó Balística, balística, hein Balística, hein Quero matar um de balística É você mesmo É você mesmo, nigga É você mesmo, nigga Mais um aqui, ó Nossa Senhora, mano Pra que essa agressividade Nossa Senhora Pra que essa agressividade Falecemos, falecemos 33 barra 13 E vamo que vamo, Berg Faltam 10 kills ainda Vamo lá Pegar esses 10 kills aí O barato é loucão mesmo, hein Vamo lá, time Vamo lá, time Vamo lá, gente Vamo lá, gente Vamo lá, gente Nossa, nós tá bolado mesmo, hein Tá bolado Nossa Senhora, Nandinha Como assim, Nandinha 35 barra 14 Vamo lá, que é tudo nosso, moleque É tudo nosso É nada dele Deu um tiro de Python Já pra ele falecer Quanto tiro aqui, ó Mais um ali, ó Era mais um aqui Pegamos mais um inteiro aqui Era uma dor e faleceu 37 Vamos fazer 40 40, dá pra fazer 40 Dá pra fazer 40, nigga Vamo lá, nigga Vamo tacar uma balística aqui Vê se a gente caga Vamo tacar outra balística aqui Não cagou em ninguém Nossa, nem a gente Vê se tacar uma granadinha ali Não, mais kill aqui, ó Mais killzinho aqui É tudo bom Passamos um E falecemos na granada Vamo lá, time Só mais dois Só mais dois Pra fazer 40 Só mais dois Pra fazer 40 Vamo lá, caralho Vamo lá, caralho Caralho Vem cá Tem um aqui Ah, 39 barra 16 Aí, modo shot, nigga Olha como meu time é lenda, cara Só patente de barro E patente de cimento Espero que vocês tenham curtido o vídeo E galera, se você gostou Você já sabe, cara Deixe seu like Que ajuda pra caramba Aquele seu like Fortaleça pra caramba o canal Isso ajuda a continuar o canal Também agora Você pode ser um apoiador do canal Você pode apoiar o canal Você pode doar qualquer valor Que você puder E você ajuda pra caramba o canal E você tem várias vantagens Como grupo no WhatsApp Como grupo secreto no Facebook Como também participação no TS Da live Então só você pode ser um apoiador Primeiro link na descrição É isso, valeu Falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui